Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Gaúcho Roberto Alcad conquista o tricampeonato na natação dos Jogos para Pan-Americanos. Gurias coloradas vencem o Grêmio e largam na frente da decisão do título gaúcho. E mais, na entrevista de hoje, vamos saber como será a edição deste ano do Festival Hípico Noturno, competição mais antiga do Brasil. Bom dia! Muito bem! Abrimos o programa desta quinta-feira falando dos Jogos para Pan-Americanos do Chile. Carol Santiago voltou a brilhar, conquistando mais duas medalhas de ouro. A nadadora do União venceu as provas dos 50 e dos 100 metros Nado Livre. Outro destaque foi o bajeense Roberto Alcad. Ele venceu os 100 metros Nado Peito depois de uma temporada marcada pela superação. Eu sou meio ruim de matemática, mas 12 anos, né? Tá certo? 12 anos com o título. Fiquei muito feliz, né? Foi um ano bem movimentado. Eu fiquei fora do Mundial, quebrei minha perna antes. Nadei a seletiva, indo com a perna calcificando. Fiquei fora do Mundial, muitos recomeços, né? Perde, aí reseta a cabeça, vão para o próximo. Aí vários momentos assim, tentando pegar o uísque para Pan. Tive mais uma lesão, recuperei, descansei, fiz tudo certinho. E aí voltei aqui, mas o principal, né? Que não adianta vir, né? Tem que vir para brigar com os caras. E a responsabilidade sempre cresce, né? E chegando aqui, sabia que tinha que ganhar. E para isso tinha que esquecer tudo o que aconteceu no ano. Esquecer todos os momentos ruins, esquecer todas as dúvidas. Todas as vezes que eu cheguei no quase e não consegui. E deu tudo certo. Só pensei na minha parte, só pensei em mim ali. E acabou dando certo, ainda bem. Muito bem. Parabéns. Bom, agora aqui no TV Esportes, nós vamos conversar com o comandante-tenente-coronel, Ives Cláudio Pacheco. E ele vai conversar com a gente sobre o Festival Hípico Noturno, e que chega na sua edição de número 64. A competição é a mais tradicional e antiga do hipismo do país. Bom dia, comandante Ives. Tudo bem? Muito obrigado por nos atender aqui na TVE, falar um pouquinho sobre esse festival. Está na sua edição de número 64. E queria que falasse também dessa alegria também de estar aí à frente, desse que é um dos mais antigos e mais tradicionais do Brasil, né? Sobre hipismo. Exatamente. Muito bom dia aos telespectadores da TVE. Realmente, nós chegamos à 64ª edição do Festival Hípico Noturno, iniciado no ano de 1960, com o objetivo de homenagear o aniversário da Instituição Brigada Militar, que completou agora, recentemente, no dia 18, 186 anos de história, né? De bons serviços prestados à sociedade gaúcha, e para brindar essa celebração, que instituiu o Festival Hípico Noturno. Que bacana. Bom, vamos falar sobre o próprio festival, vamos falar sobre as provas, primeiramente. O que será disputado nas provas? Quantos atletas estão sendo, são esperados? Qual a expectativa aí para esses próximos dias? Muito bem. O Festival Hípico Noturno, ele já extrapolou a nossa tradicional grade, que seria apenas à noite, né? Então, já iniciam agora, à tarde desta quinta-feira, uma prova, e nós teremos, ao longo de quatro dias e quatro noites, provas de nível de escola, né? A partir das alturas de 60 centímetros, até a prova principal de 1,30 metro. Serão 23 provas ao longo desse período, com já inscritos 320 conjuntos, batemos o recorde do ano passado, e no ano passado foram 302, agora já estamos em 320, e temos uma prova especial, cuja inscrição se inicia hoje à tarde, e a expectativa para esta prova especial, que será no sábado, é de mais de 35 conjuntos. Então, superaremos com facilidade aí o número de 350 conjuntos ao longo desse Festival Hípico Noturno. Atletas, conjuntos, fora do Estado? Quantos fora do Estado? O que dá para falar sobre essa questão? Bom, o festival é, como bem dito no início da entrevista, o mais tradicional do país, o mais antigo, ininterruptamente, há 64 anos. Então, vem gente do país inteiro. Esse ano nós teremos delegações de Santa Catarina, delegação do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, e acho que é isso. Esse ano eu acho que é isso. São mais ou menos ali umas 15 ou 16 participações de delegações de fora do Estado. Fora os civis, né? Civis de outros estados também competem conosco aqui. Que bacana. Então, ou seja, como tu disseste, é um festival mais antigo do Brasil, mas fica numa expectativa, né? Justamente de poder participar de um festival tão tradicional, né? Justamente de outros estados, essa expectativa também é gerada, né? Com certeza. É o campeonato de salto mais esperado do país, o mais tradicional, como dito antes, né? E a nossa pista, por ser com características de dimensões reduzidas e cercada por prédios, né? Por alvenaria, enfim, e o público fica muito próximo, ela é considerada a pista mais difícil e mais técnica de todo o país. Então, os cavaleiros que vêm para cá e têm a chance de disputar o título do grande prêmio, o título do Festival Índico Noturno, com certeza levam isso para a sua história. Nós já tivemos aqui conjuntos olímpicos, né? Cavaleiros olímpicos que vieram prestigiar o nosso evento e foram campeões aqui também. Que bacana. Bom, além, claro, da questão hípica, né? Da modalidade, haverá também outras atividades. Tem shows, atividades culturais, isso também pode acontecer. O que dá para falar rapidamente para a gente do que também tem de outras atrações que estarão presentes no festival, comandante? O evento, ele é aberto ao público, né? Então, é a primeira oportunidade que a comunidade civil tem de entrar em um quartel da instituição e aqui se alimentar. Temos praça de alimentação, teremos shows a partir da noite de hoje, sexta e sábado também. Então, hoje terá uma banda de pop rock, amanhã samba e pagode e no sábado com o sertanejo. Então, é aberto ao público, temos várias atrações aqui, expositores, né? E praça de alimentação, enfim. O pessoal vem de manhã cedo e vai embora depois da meia-noite, normalmente. Olha, que bacana. A expectativa é justamente o pessoal não ter necessidade de pagar ingresso, é entrada gratuita, as provas também são e há uma possibilidade da própria comunidade também ter acesso, justamente, para poder também ter, justamente, o hipismo é algo tão distante, muitas vezes, da comunidade e também conhecer uma modalidade diferente, algumas vezes, né? Claro, como eu disse, esse é o momento em que a instituição Brigada Militar abre suas portas para a comunidade civil e prestigiar um esporte que é, vamos dizer assim, considerado de elite, mas está ao alcance de todos. A verdade é que está ao alcance de todos, então, a nossa comunidade pode chegar até o Regimento Bento Gonçalves e será muito bem recebida, com certeza. Maravilha. Certo? Bacana. Comandante Ives Cláudio Pacheco, a organização do Festival Hípico Noturno, na sua edição de número 64. Muito obrigado, um grande abraço, bons eventos. Muito obrigado, bom dia a todos. Um ótimo dia. Vamos falar do gauchão de futebol feminino, pois as gurias do Internacional venceram as rivais do Grêmio por 2 a 0 e ficam aí mais perto do título estadual. Os gols de Priscila e Belém Aquino fizeram a diferença ontem à noite no Beira Rio no primeiro jogo da final do gauchão delas. Agora, as coloradas podem perder por até um gol de diferença ao confronto final no domingo, às 10h30 da manhã, na Arena Tricolor. triunfo do Grêmio por dois gols leva a decisão para os pênaltis. Para conquistar o bicampeonato no tempo normal, as meninas gremistas vão ter que superar as adversárias por três gols. Ontem, no estádio Alve Rubro, o primeiro tempo foi equilibrado. O Grêmio teve uma grande chance já perto do intervalo. Na cobrança de uma falta, Carla Alves acertou o poste após um desvio salvador da goleira Gabi Barbieri. Na segunda etapa, logo aos cinco minutos, a Priscila abriu o marcador com um toque oportunista na pequena área. Aos 23, Belém Aquino fez o 2x0 com um belo arremate de fora da área. A atacante uruguaia, escolhida como a melhor jogadora em campo, recebeu muitos elogios do técnico Lucas Pitinato, no final da partida. Belém Aquino é uma jogadora muito diferente, é uma jogadora do um para um, é uma jogadora que não tem receio de jogadas individuais, que busca isso o tempo inteiro. É uma excelente finalizadora, é uma jogadora que tem uma velocidade acima da média. Eu acho a Belém Aquino, hoje no Brasil, uma das principais jogadoras que tem jogado no futebol brasileiro e fico muito feliz de ela estar vestindo a camisa do Internacional. Com a vitória no primeiro duelo da final, as gurias coloradas também terminaram um ciclo de cinco jogos sem vitória diante das eternas rivais. Agora automobilismo, o MC Tobarão 40 vence a última etapa do gaúcho de superturismo em Tarumã e garante o título da classe GT pela primeira vez. Após duas horas de corrida no Veloz Circuito de Viamão, o carro número cinco, pilotado por Tiel de Andrade e Júlio Martini, foi o primeiro a ver a bandeirada quadriculada. E com a segunda vitória do ano em Tarumã, o MC 40 ficou com o título da classe GT, a mais importante da categoria. Uma conquista inédita para a MC Tobarão e que foi muito comemorada pelo pessoal da tradicional equipe de Campo Bom. A gente veio para cá para fazer o tema de casa, nós tínhamos que ganhar corrida. Júlio, viemos, andamos quinta, treinamos sexta, treinamos na chuva. Júlio andou, cara, não tenho o que dizer, só agradecer o Júlio pela parceria, andou demais, andou demais mesmo. Além da prova de superturismo, o circuito via Monense foi o palco de corridas dos velhosos e furiosos da Copa Classic. Na Força Livre 1, Beto Lacombe, com o gol número 33, faturou o bicampeonato. E no primeiro confronto da final da Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão, deu empate. No primeiro tempo, o goleiro Ângelo da Iesco Cerceza brilhou, realizando grandes defesas e garantindo a vantagem dos donos da casa que abriram o placar com Eric aos seis minutos. Na etapa final, a Iesco voltou melhor e pressionando. Depois de diversas tentativas, ampliou o placar aos cinco minutos com um tiro de Renatão no ângulo da goleira do Galo. O Atlântico conseguiu reagir na partida. Aos doze minutos, Chape recebeu pela direita e da entrada da área definiu para marcar o primeiro gol dos erechinenses. E coube a Chape, atuando como goleiro linha, fazer o segundo aos dezesseis minutos em chute da linha de fundo, garantindo assim os números finais ao jogo. A partida da volta está prevista para o dia seis de dezembro no Caldeirão do Galo em Erechim. O campeão da Copa RS garante vaga para a Copa do Brasil de futsal de dois mil e vinte e quatro. E ontem à noite aconteceu mais uma semifinal do galção de futsal. A partida foi disputada em casca no ginásio Maurílio Rodrigues de Silva. E o cerca conheceu a primeira derrota no mata-matas da competição para a ACBF de Carlos Barbosa. Um jogo que começou muito equilibrado e com as duas equipes com grandes possibilidades de abrir o marcador na primeira etapa. Quem abriu o placar foi o cerca aos dois minutos. Gustavo Mariano recebeu o passe na área e finalizou. No segundo tempo, aos quatro minutos, a ACBF buscou o empate com Rafinha, que tirou do goleiro e marcou. A laranja virou e ampliou aos 17 minutos com Fernando. O cerca acabou colocando o goleiro linha. Uma goleira desprotegida acabou sendo fatal. Fernando, mais uma vez, roubou a bola e acertou a goleira aberta. 3 a 1. O jogo da volta será na próxima semana em Carlos Barbosa. A ACBF está a um empate do final do campeonato. Já para o cerca, interessa apenas a vitória. Nós ficamos por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.